Olá, voluntário! Bem-vindo a mais uma sessão aqui do nosso Sistema do Desafio Voluntário 2016. Nesse módulo, Relatório de Atividades, a sua equipe vai poder, então, preencher quais foram as ações realizadas em prol do desafio. Aqui, você vai escolher quais são as sessões do relatório que você pretende preencher, porque nem todas as equipes realizam ações dentro de todas as sessões do relatório. Para facilitar a vida de vocês, vocês vão poder escolher. Então, digamos que a minha equipe fez ações estruturais e ações interativas somente. Vocês vão notar que, além das ações de doação e do voluntário online, a sessão de participantes não aparece aqui como uma forma de escolher para montar o relatório. Por que isso? Porque todas as equipes relatam participantes. Afinal de contas, todas as equipes têm voluntários. Então, essa sessão é padrão e todos terão que preenchê-la. Por isso que eu não posso escolher aqui. Digamos, então, que eu escolhi as sessões que eu quero no meu relatório. Eu vou pedir aqui, então, para exibir o relatório. O que vai acontecer? O sistema vai me levar para uma nova página, onde eu tenho, em cada uma das abas, as sessões para preencher aqui do meu relatório. Tenho ações estruturais, as interativas e aquela dos participantes, que é obrigatória para todos. Em cada uma das sessões, eu vou escolher as ações que eu realizei e eu sempre vou ter que relatar a quantidade, que é um número muito importante para a pontuação da equipe. Então, digamos que eu fiz duas ações de limpeza. Eu vou colocar aqui na quantidade, dois. E eu sempre tenho que colocar também o número de voluntários e a quantidade de horas para cada uma das ações. Digamos que para essas duas ações de limpeza, eu tive a ajuda de dez voluntários e elas duraram três horas no total cada uma. Então, eu coloco aqui esses números e eu vou sempre aqui embaixo no botão de salvar dados. É importante notar que se eu não relato a quantidade de voluntários envolvidos e também o número de horas que eu usei para fazer essa atividade, o sistema vai bloquear. Por exemplo, se eu coloco aqui um número 1 em ações de pintura e não relato o número de voluntários e horas, quando eu vou aqui embaixo salvar, o sistema vai me dar um aviso de que é obrigatório preencher a coluna de número de voluntários e quantidade de horas. Se eu não tenho essa informação, eu não posso preencher a ação. Pois bem, eu vou seguindo meu preenchimento e cada vez, em qualquer uma das sessões, que eu tenha uma atividade que não foi listada anteriormente, mas eu acho uma atividade importante que eu realizei e que eu gostaria que fosse pontuada, eu vou colocar sempre no item Outros. Então, eu coloco aqui a quantidade do que foi realizado e também vou descrever essa atividade para que a comissão organizadora do desafio possa avaliar o que foi feito. E aí eu vou sempre salvando os meus dados. É muito importante também que se eu quero fazer pontos extras no meu relatório de atividades, em todas as sessões eu tenho a possibilidade de fazer o upload de fotos. Então, eu vou selecionar aqui o arquivo que eu gostaria de apresentar como um registro da minha atividade. Eu seleciono o arquivo e ele vai aparecer aqui como o arquivo que eu estou selecionando para subir. Eu vou salvar a imagem e vou seguir em frente. Bom, vocês vão notar que em algumas das sessões do relatório, como por exemplo as ações interativas, eu tenho várias sub-seções. Eu vou escolher aquelas que eu realizei, por exemplo, fiz duas apresentações de dança, com dois voluntários, uma hora cada uma. E eu vou, mais uma vez, no botão de salvar dados dessa etapa. Eu vou salvando os dados da etapa e também eu posso subir novas fotos para fazer pontos extras. É muito importante também notar que na sessão de participantes, eu tenho aqui na aba geral, eu tenho o número de voluntários da empresa que eu engajei, digamos, 10 voluntários. Eu também vou colocar aqui o número de voluntários convidados, que são aqueles familiares ou pessoas da comunidade que atuaram como voluntários, por exemplo, 50 pessoas. Eu também coloco o número de líderes da empresa que eu consegui levar na ação para realizar o trabalho voluntário, aquelas pessoas que têm cargo de liderança na empresa. Então, digamos que eu consegui duas pessoas e assim por diante eu vou sempre preenchendo. O ponto importante é que na sessão de participantes, para todos os voluntários que eu relatar, eu tenho que subir o termo de adesão ao trabalho voluntário, preenchido e assinado para cada um dos voluntários. E no mínimo, para cada um dos integrantes da equipe. Senão a minha equipe pode ser desclassificada. Então, não adianta eu relatar que eu tive 50 voluntários convidados e que eu tive 10 voluntários da empresa envolvidos e eu não ter os termos. Se eu não tenho os termos, esses números vão zerar. Então, é muito importante que todas as equipes subam os termos de adesão. E vão sempre salvando essas informações. Bom, o que vai acontecer? Aqui ele já me deu uma quantidade inválida porque eu botei um zero. Bom, o que vai acontecer? Depois que eu tenho a certeza de que eu preenchi todas as áreas do relatório que eu gostaria de colocar como as ações realizadas pela minha equipe, subir fotos para ganhar a pontuação extra, eu vou pedir para imprimir o relatório. E o que vai acontecer? O sistema vai gerar um relatório que tem os dados da equipe, os dados da ONG e também aqui o número de atividades que eu relatei, que eu realizei em cada uma das sessões do meu relato de atividades. Eu vou imprimir esse relatório, colocar o local, a data, e aí o líder da equipe assina, o responsável pela ONG e o escola assinam, e o líder da empresa, a pessoa, o líder máximo da sua unidade, gerente geral, os gerentes das unidades, eles vão também assinar esse relatório, comprovando, atestando que tudo foi realizado. Uma vez que você tem esse relatório impresso e assinado por todos, você digitaliza e volta na seção de relatório aqui do sistema e na aba de participantes você vai ter aqui essa última seção que é faça o upload do relatório. Então você vai fazer o upload do relatório aqui e vai submeter para a nossa avaliação. somente subindo esse relatório preenchido e assinado é que a sua equipe terá os pontos relatados efetivamente validados para a competição. Se a sua equipe não subir o relatório, a sua equipe poderá ser desclassificada. E você sempre pode voltar aqui nesse botão de adicionar mais áreas, onde eu posso dizer, olha, eu esqueci que eu também fiz, por exemplo, ações de voluntariado. Eu clico aqui e aí quando eu peço para realizar, para exibir o relatório, eu vou ver que uma nova aba apareceu aqui e eu posso seguir preenchendo as ações, por exemplo, nesse caso de voluntariado online. E eu posso a qualquer momento também decidir começar o preenchimento do zero, então eu posso apagar o relatório. Só use esse recurso em última instância porque uma vez que você pede para apagar o relatório e você confirma o seu relatório, todas as fotos, tudo que você subiu estará zerado no sistema e você vai ter que começar mais uma vez. Eu espero que você consiga fazer um bom preenchimento aqui do relatório e possa tirar o máximo de pontos possíveis dessa competição.